Olá! Decidi fazer aqui mais um vídeo, uma aventurazinha. Vamos a caminho de Cerro da Estrela, para fazer um grafone na Cerro da Estrela. Um dos desafios que pensei a fazer este ano, pela sua dificuldade. Vou falar um pouquinho mais baixo, já peguei aqui um passageiro. Já vem abatido a termina cestinha. Está aqui a aparecer um sol apesar de estar um dia com muita chuva. Também à manhã para ver se um dia um bocadinho nublado, não queria que tivesse calor, mas também não. Não precisava de estar frio, espero que seja assim aquele tempozinho a menos. Lá em cima é capaz de ser um bocadinho mau se estiver frio. Vamos a caminho de Cerro da Estrela. Foi uma semana que não dei para grandes treinos, mas pronto, está feito, está feito. Não era esta semana que ia fazer alguma coisa diferente. O objetivo é acabar, porque vão ser provavelmente aí perto de 8 horas a pedalar. São 174 km, quase 5 mil de nível positivo. Por isso o objetivo só pode ser acabar. que é acabar, acabar bem, sem cair. Porque no passado 4 dias queremos estar nos Pirineus para fazer 55 treinos. Por isso, eu desenho-te umas semanas difíceis. Vamos lá. Bom dia. Estamos aqui a preparar-nos. Já nem está muito frio. Um dia mais ou menos. Um dia mais ou menos. Está em cima, parece que está no voeiro. Mas vamos lá arrancar. Até já. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL